O número de casos de afasia progressiva primária, que é aquela doença que levou o ator de Hollywood, Bruce Willis, à demência, teve um salto de mais de 100% nos últimos três anos aqui no Brasil. Só no ano passado, o Sistema Único de Saúde registrou cerca de 13 casos por dia nos hospitais públicos. O sorriso é marca registrada de dona Ana, de 82 anos. Há seis anos, a professora aposentada foi diagnosticada com afasia progressiva primária, doença neurológica. Hoje, ela passa o dia fazendo atividades para recuperar a linguagem, a memória e a atenção. O que ela está fazendo? Dormindo. Está dormindo. A fonoaudióloga que cuida da dona Ana explica que existem dois tipos de afasia. É a afasia por uma lesão neurológica adquirida, súbita como AVC, traumatismo craniano, e a afasia progressiva primária. A que progride é a afasia progressiva primária. Foi o caso da atriz Sharon Stone, que teve em 2001 a afasia após um AVC. Outro famoso vítima do distúrbio é o ator Bruce Willis, que hoje trata de uma demência, que é a evolução da afasia primária. Segundo a família, o artista já não reconhece a mãe e tem comportamento violento. O cartunista Angeli também foi diagnosticado com a doença. Ele encerrou a carreira depois que a afasia avançou. A gente tem a região frontal do cérebro, que é a parte que a gente chama de área da inteligência, tomada de decisão, memória de curto prazo, criatividade. Você tem o controle emocional e você tem a região temporal, mais relacionada à emoção, onde está, por exemplo, a amígdala, tão conhecida. E aí você já começa a ter problemas nessa conexão entre essas duas regiões. Por isso, o comportamento violento, por exemplo. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil os casos de afasia cresceram nos últimos três anos. Em 2020, foram quase 2.200 casos. No ano seguinte, mais que dobrou. Em 2022, o número de atendimentos passou de 4.700. Dona Ana adora estar com a família. Ela tem três filhos, quatro netos e dois bisnetos. Gosta também de comer, principalmente a sobremesa. Ela pediu para falar baixo por causa do filho José, que estava na sala e controla os doces da casa. O principal é você estar sempre perto e dando apoio, que pelo menos é que isso mede. O importante é ela se sentir amada.